de uma situação que você foi muito cuzão. Por quê? Caralho bola foi muito cuzão comigo e ficou um bom tempo sem falar comigo. Lembrei. Vamos ver se tem razão ou não. Cite. Eu não sei, eu não tinha um puto no bolso, não tinha carro, não tinha porra nenhuma em São Paulo. Ah, vamos assistir os palmeirenses, vamos assistir o jogo do Palmeiras e Botafogo Copa do Brasil semifinal. Eu era o único botafoguês porque o Palmeiras achou. Lembra disso? Lembro, porra. O Bola me leva. Lembro. Passou lá em casa me pegou. Eu acho que eu tive razão, cara. Tive razão, caralho. Tomamos um puta coco, esse aqui ficou tirando um puta sarro. Calma, calma, porra. Aí, eu não tinha carro, tinha nem dinheiro pra pegar táxi, mal. Mala e malia não tinha mesmo. Durace. Duro. E fui ver o jogo com ele no puta apartamento do Pacaembu, eu, caralho. No Pacaembu que ele morava, né, Bola? No Pacaembu, isso mesmo. Me lembra até hoje. Era um brotherzão, a família inteira palmeirense. Todo mundo era palmeirense. Mas me levaram só ele. Mas me levaram pra Botafogo, tava uma bosta e o Palmeiras do caralho. Tá, 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 verdade. Era meio semifinal. O Botafogo era azarão pra caralho. Me levaram pra me zoar. Eu já tava lá, já tipo, ô, filha da puta. É difícil você conhecer alguém que tu acha o Botafogo, né, mano? Não, tem vários. Não mostram todos. Hélio Dela Penha. Não, mas aqui em São Paulo, quem tu acha o Botafogo, cara? Eu. Ninguém então, você. Só. Aí, o que que acontece? Felipe Neto. Felipe Neto. Tem muito Botafogo. Tem muito Botafogo. Só pra resumir, Botafogo deu um pau no Palmeiras. Pau, pau. Mas eu me imitava o Claudinho Bochecha, pra caralho. Esse, tirando o sarro de trinta. Pra caralho, nem conheci os caras que achou pra caralho. Era trinta, era trinta negro e ele. Eu tirando um puta barato da casa. Ele falou assim, tu vai a pé pra casa, filha da puta. E me deixou na rua. E foi embora. Me largou, sem um. Eu tava puto. Eu tava puto. Eu fiquei muito. Foi cuzão. Foi cuzão. Foi cuzão. Você não é botafoguense, fudidão? Então vai embora, filha da puta. Ele sabia que eu tava acendido. Bom, merece ter carro. Lógico, é. Botafoguense não tem, foda-se. Ele me largou na rua. Foi noventa e nove. Não, os amigos dele ficaram com dó de mim. Fiquei com uma vergonha do caralho. Ô, o Nandinho tava lá. Nandinho, Nandinho. Pô, eu te levo. Nandinho é corintiano. Eu te levo. Os caras me levaram. Eu não sabia enfiar minha cara, mano. Eu tava sozinho lá. Eu tava duas, três semanas em São Paulo. Isso foi noventa e oito. Só isso? Muito pouco tempo. É mesmo. Eu não sabia nada, velho. Sem dinheiro, fodido e assim, ó. Desculpa, tá? Vou pedir desculpa hoje pra você. Desculpa. Valeu, obrigado. Desculpa. Ele tava aguardando esse momento. Não, tava, tava. Jogou na cara. Não, não, é que ele tá falando, caralho. Mano, vocês vão contar cada puta de vocês aqui nesse podcast, mano. Ele me largou na rua, mano.